Manuel Pires, um recente estudo seu, foi editorial da respeitada revista Conjuntura Econômica. E uma das afirmações no seu estudo, destacado nesse editorial, recentemente publicado, é a de que o governo prometeu muito mais do que podia entregar em termos de esforço fiscal. Qual o preço que vai pagar? Bom, William, o governo apresentou um planejamento fiscal em que ele saía de um déficit muito elevado, o déficit primário do ano passado foi superior a 2% do PIB, isso se explica por conta dessa questão da queda da arrecadação que você mencionou no ano passado, mas também pelo crescimento do aumento dos precatórios, então o déficit aumentou muito, e para esse ano o governo estava prevendo um resultado primário equilibrado, o orçamento primário zerado, receitas iguais à despesa. E para 2025 ele já estava trabalhando com um cenário de superávit fiscal. Esse é um ajuste muito forte de um ano para o outro, você reduziu o déficit em mais de 2 pontos percentuais do PIB. O governo apresentou algumas medidas de aumento de arrecadação, principalmente, ele tem conseguido algum resultado nessas medidas, ele aprovou muitas no Congresso, a receita de fato reagiu bem, voltou a crescer esse ano, mas as despesas também estão crescendo muito acima do esperado. Então hoje o cenário que a gente tem envolve dois tipos de incerteza. Primeiro é se o governo vai conseguir cumprir a meta fiscal deste ano, para o ano que vem ele já foi levado a mudar, e se para o ano que vem ele consegue cumprir o arcabouço fiscal, a regra de despesa. Porque com a taxa de crescimento de despesa que a gente está vendo aqui, o arcabouço começa a correr algum risco. Por isso que a gente está vendo essa reorientação da estratégia. O governo começou a falar de despesa, porque a questão do arcabouço, do cumprimento do arcabouço, se tornou mais importante nas últimas semanas. Então o que a gente está assistindo agora é uma reorientação da estratégia fiscal do governo, principalmente para o ano que vem, em relação ao que foi feito até agora. A gente está assistindo agora.